Pá, tchicapa, pá, tchicapa, pá, pá, tchicapa, pá, pá, tchicapa Essa paz só pras mulher, que gosta do Roça Essa paz só pras mulher, que gosta do Roça Oi Roça, oi Roça, Roça, você tá na piroca Oi Roça, oi Roça, oi Roça, você tá na piroca Essa vai tocar Na dentro da favelinha Essa vai tocar lá dentro da favelinha Essa paz só pras mulher que gosta do Roça Essa paz só pras mulher que gosta do Roça Oi Roça, oi Roça, você tá na piraca Oi Roça, oi Roça, você tá na piraca Oi Roça, oi Roça, você tá na piraca Essa paz só pras mulher que gosta do Roça Essa paz só pras mulher que gosta do Roça Oi Roça, oi Roça, oi Roça, você tá na piraca Oi Roça, oi Roça, oi Roça, você tá na piraca Oi Roça, oi Roça, oi Roça, você tá na piraca Essa vai tocar lá dentro da favelinha Oi Roça, oi Roça, oi Roça, oi Roça Oi Roça, oi Roça, você tá na piraca Oi Roça, oi Roça, oi Roça, você tá na piraca Oi Roça, oi Roça, oi Roça, você tá na piraca Oi Roça, oi Roça, oi Roça, oi Roça Obrigado.